Vamos dar primeiro aqui uma olhadinha nas folhas. O que eu acho interessante é que você tem umas folhas que são mais escuras, parece meio um carvãozinho. É aquele preto escuro, que você vê que difere ele dos chás pretos comuns, que é esse efeito do defumado. Alguns talos, né? Alguns talinhos. E você vê, por exemplo, tem uns que estão mais clarinhos, que não estão tão queimadinhos, e outros que parecem um carvão mesmo. E o aroma é super forte de defumado, madeira defumada. E ele é bem, se você pega, ele é bem... É mais durinho, né? Bem mais dura do que normal. É menos tenra. Menos tenra, é. Vamos lá? Vamos lá. Aqui tem uma medida e meia, mais ou menos. A água está a 80... Você fez 80, né? 80. Então está a 80 graus. Bota aí a folha. A gente está fazendo na Teammaker de blenders. Isso. É... Por conta do aroma, né? Se a gente botar lá no puro... Embora ela seja um chá puro... É, mas vai ficar assim, tipo, um dia e meio lavando a Teammaker, deixando ela na água, no molho, para o aroma sair. Quantos ml, 200... Duas colheres, né? Que tem aqui. É, duas colheres. Então eu vou botar uns... 350. 350, 400 ml. A 80 graus, né? Pega ali no relógio para eu marcar. Olha, eu faria aqui a... Vamos começar com um minuto e meio. Tá. Um minuto e meio. Um minuto e meio. Lindo. O aroma realmente é... É porque a gente adora o defumado. Tudo. Eu adoro a parte do... Eu adoro o... Qualquer coisa você defumar, eu gosto. Engraçado. Alimentos que eu estou falando, né? O cheiro de queimado, fumaça, não. Porque não é queimado, é o defumado. Então você tem uma carne defumada. É uma fumacinha. Você tem um... É uma fumacinha. É. O que eu sinto mais é o cheiro da fumaça, da madeira. E aqui é doce também. Deixa eu ver. Legal. Nossa. Ah, peraí. Peraí, pequeno acidente aqui. Ué. O que que eu... Vazou um pouquinho aqui. Eu vou pegar um pouquinho. Tá. Bom, resolvemos o pequeno acidente aqui. Acontece. Vai provar. A Carla está provando com um minuto e meio. Pode ficar mais um... Bota mais 30 segundos. Tá. Então, a gente estava falando... Está bem delicado. Fumaça. Bom. Fumaça. A fumaça já está aqui. Madeira. Sim. Doce. Madeira... Esse doce... Esse doce você acha que parece doce de quê? Engraçado que a madeira... Ameixa em calda. Ah, eu ia falar ameixa. É. É uma ameixa doce. Doce. E sabe o que que eu sinto? Estou olhando para o alento, eu estou pensando. Me lembra também um pouquinho, lá no fundo, não sei se é maluquice minha, de eucalipto. Sim, porque tem esse frescor. É, tem um frescor que me lembra eucalipto. Boa. Agora eu tenho essa chamada. Que parece assim, quando você faz... Deu agora. Deu agora, né? Acho que já dá. Vamos lá. Que me lembra assim, quando você vai... Já foi em plantação de eucalipto? Já. Então, me lembra aquele frescor da plantação de eucalipto. Gente, olha o licor. É sensacional. O licor é lindo, 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 lindo. É um... Âmbar. Eu ia falar âmbar também. É um âmbar brilhante, bastante translúcido. Está bem quente. A gente botou aqui para poder mostrar. Isso, para ver bem. Ó. Muito bonito. E agora vem a minha... A gente precisava de... É, porque para passar para aí vai ficar difícil. Vamos pegar um... Tem um... Esse é um fair cup para passar de verdade. Pega aquele grandão... Um medidor. Um medidor. Só um minutinho. Voltamos. Hoje a gente esqueceu todo o material. É. Acontece. Às vezes você está fazendo chá e você levanta 200 mil vezes, né? É. Agora o negócio aqui é eu não me molhar, né? Porque mesmo assim... Está quente. Vai numa só. Vai numa só. Está quente, tá, filha? Eu sei. Ó. Quer calvar? Você não aguenta esse calor. Está muito quente. Bota a mão. Está hiper quente. Não, não, não. Ai, meu Deus. Não, não vai funcionar assim. Não viaja, Carolina. Pronto. Pronto. Foi. Isso tudo a gente está dando uma esfriadinha no chá, né? Sim, aproveitando. Porque a gente não experimenta chá super quente. Uma das coisas que as pessoas pensam é que você tem que tomar o chá fervendo que nem café. Nem café você tem que tomar super quente. Nada. Mas o chá, se você toma ele muito quente, você... Muitas aromas, muitas notas se perdem. Ó, praticamente 400 ml. Um pouquinho mais, então. Está ótimo. Vamos aqui. A gente já tinha o fair cup, mas do copo é impossível a gente passar. Por isso que a gente está aqui. Eu tive uma má ideia quando eu trouxe o copo, mas eu trouxe o... A cor... Não, mas ficou legal também, porque dá pra ver melhor o licor. A cor dele é o que você falou. Você falou um âmbar, mas ele é... Translúcido. Brilhante. Brilhante. Translúcido. Agora o defumado já é muito mais leve no licor. Gente, tem tempo que eu não tomava um lápis, não é isso que eu estou falando. Tem muito tempo que a gente não tomava. Está muito cheiroso, gente. Porque agora está mais suave o defumado. Você sente um amadeirado. Eu acho esse chá incrível. Acho que todo mundo tem que provar ele. Porque o que você sente no aroma aqui, o que você sente aqui, ou seja, folhas, líquido, né? O chá pronto. E aqui, quando você prova ele na boca, é completamente diferente. São três sensações. Tem sim o defumado presente, mas a gente está acrescentando coisas que nas folhas puras, secas ou úmidas já, ele não te traz tanto. Traz menos. Muito gostoso. Há muito tempo que eu não tomo um lápis, não é? Porque a gente usa tanto pra cozinhar, pra fazer essas coisas, que... Tem uma distringência bem presente. A gente usa a boca seca rapidamente. Língua, céu da boca. Está distringente. Muito. Mas é bom, tá? Distringência não é ruim. A gente sempre fala isso. Defumado. É uma característica. Amadeirado. Levemente frutado. Mas eu estou pensando nisso, porque pra mim veio ameixa em calda. Mas está vindo outra coisa. Eu acho que é o eucalipto que você falou. Porque ele tem esse frescor. Tem frescor de eucalipto. E o defumado é um pouco diferente, né? Porque o defumado a gente sempre pensa em algo que é bafado. Parece aquela fogueira de eucalipto. É. Pode ser. Pode ser. Sim. Parece isso. E dizem também que ele é... Aí a gente entrando no chá pra quê? Benefícios, né? A gente não fala só disso. Mas assim... Dizem também que ele é muito bom pra acompanhar comidas gordurosas também. Sério? Sim. Ele é digestivo. Ele tem. Ele não é como o puê. É. Ou os chás, os dark teas, né? Que são os irmãos do puê. Não feitos na região de puê. Mas ele... Dizem que ele é muito bom pra isso também. Pra acompanhar a comida gordurosa. Mais digestivo também. Que ele é ótimo pra... Pra esse processo de... De gestão mais pesada. Tchau, 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 tchau.